Uma mulher de Santos Dumont, na zona da Mata, conseguiu na Justiça remédios e tratamento para o marido, vítima de um AVC. O problema é que a Secretaria de Saúde da cidade não vem cumprindo os mandados de segurança expedidos. O mandado foi expedido em 2012. Desde então, a dona Odete vai todos os meses à Secretaria de Saúde buscar o material. Ela diz que nem sempre consegue voltar para casa com o que precisa. Sempre o mais caro falta, sempre o mais em conta tem. Outra hora tem o medicamento e não tem as fraldas. No ano passado, a família conseguiu ter outra reivindicação atendida. Foi necessário um segundo mandado judicial para garantir o atendimento de fisioterapia e de fonoaudiologia em casa para o Sr. Miguel. As visitas vinham sendo feitas até quatro meses atrás, quando o tratamento foi interrompido. Porque o contrato dela venceu e tem que fazer licitação, assim que a moça me explicou. E a fono, pelo mesmo motivo. Ele não vai conseguir degustar, ele não vai conseguir engolir, vai ter que usar sonda. A família não tem condição de arcar com os custos do tratamento. É humilhante porque um dia falta uma coisa, outro dia falta outra. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Santos Dumont, a cidade onde vive a família. A funcionária responsável por este tipo de atendimento pediu que a equipe fosse até o local. Mas os repórteres não foram atendidos e não houve mais contato. Dona Odete pensou que a justiça resolveria o problema. Agora espera, mais uma vez. Agora o meu medo é que demore ainda mais, porque já tem quatro meses que ele está sem o tratamento. E o que pode acontecer é a piora. Desde a última sexta-feira, o Jornal da Alterosa tenta uma resposta da Secretaria de Saúde de Santos Dumont. Mas até agora, nossa equipe não recebeu nenhum retorno.